Logos Wolfsburg, simplesmente um clássico da década de 90 e foi o último modelo fabricado sob a bandeira da Autolatina. Um carro muito raro, teve só mil unidades produzidas, mecânica AP Volkswagen, plataforma base do Escort. O Logos é um carro muito bem sucedido em desenho, durou de 93 a 97. O Wolfsburg é de 96, modelo 97. Um carro raro com um belo de um acabamento e os detalhes eu vou mostrar na sequência para vocês. Esse daqui é o último filho da Autolatina, é o Logos Wolfsburg. Esse carro, modelo 97, ele é o último ano de produtos Autolatina anunciado em 1996 e era a versão mais completa desse carro, que era um casamento entre a Volkswagen e a Ford, porque a mecânica desse carro era a P2.0 com injeção eletrônica, o visual dele era bem específico, porém a carroceria dele, a plataforma dele, era oriunda do Ford Escort. E esse carro foi muito marcante na década de 90, porque ele realmente foi o último modelo sob a bandeira da Autolatina. Basicamente, o Logos era um sedã esportivo, duas portas, como o brasileiro ainda gostava nessa época, com o seu visual mais esportivo, meio, podemos dizer, quase um cupê, porque a dianteira é longa e a traseira é curta e é um pouco mais elevada. E esse carro, que ficou meio que no esquecimento quando foi lançado, hoje já começa a ser muito procurado por colecionadores. Na dianteira, o Logos tinha o seu estilo específico, a grade um pouco menor do que outros modelos da linha Volkswagen, né? Ele tinha o seu farol específico, já inspirado nos modelos europeus da época, né? A grade, que era um pouco menor, com emblema. Mas a dianteira mantendo o estilo que era clássico das linhas do Logos. Então, essa dianteira característica do Logos, né? Esse desenho do carro na época era muito moderno, o Logos foi lançado em 1993 na linha da Volkswagen, como o carro da Volkswagen, mesmo tendo a plataforma do Escort. Neste modelo aqui, ele era muito mais bem apanhado, né? O para-choque na cor do carro, as rodas Aro 14 eram específicas do modelo Wolfsburg, algo diferente a gente veria em modelos futuros da Volkswagen, né? Com esse acabamentinho aqui diferente, as rodas eram pequenas, Aro 14, o emblema Wolfsburg Edition, né? Que era uma homenagem ali à fábrica da Volkswagen na Alemanha, e o estilo do carro como um todo bastante esportivo, que na época ainda era moderno, ali na metade dos anos 90. E diferente da dianteira, na traseira ele não tinha nada Wolfsburg, nada específico, apenas aqui o embleminha do nome do carro, né? Que era o Logos, né? Esse carro de sucesso aí dos anos 90, e do lado de cá, além do emblema da Volks, 2000i referência mecânica. O motor dele era 2.0 com injeção eletrônica. E embora a Volkswagen anunciasse esse carro aí, não, muito moderno com injeção eletrônica, era uma questão de legislação. Em 97, todo o carro fabricado no Brasil tinha obrigatoriamente que oferecer injeção eletrônica no seu motor. Agora, o que é muito legal nesse carro realmente é o acabamento, que é muito bonito e muito caprichado, diferente até do que a gente tinha nos modelos da Volkswagen, porque quem desenhou esse acabamento do carro por inteiro, né? Foi a Ford, e a Ford era conhecida pelo bom acabamento dos seus carros já nessa época, né? Detalhe interessante, né? Na forração das portas, era uma forração integral, ó, de cima abaixo, até por isso ela se desgastava bastante, né? Era um veludo, ó, com várias cores, uma pegada bem bonita. Posso até dizer que era algo luxuoso nos anos 90. O painel que tinha muita coisa do Escort, você vê que o desenho do painel era muito com os elementos do Escort, né? Da época, do começo dos anos 90. Volante específico com o logo da Volkswagen, e por ser um carro completo, você vê lá, ó, conta giros à esquerda, velocímetro à direita, mostradores de temperatura, ó, o logo da Volkswagen ali, ó, pequenininho pra dizer, este não é um Ford, era um esforço pra dizer que não era um Ford. E aqui você tem as saídas de ar centrais, né? Com os botões de desembaçador, né? E aqui você tem o ar-condicionado. Ele tinha ar-condicionado e direção hidráulica de série. O rádio aqui é um Volkswagen DC 349, toca-fitas, auto-reverse digital, que na época era, assim, uma coqueluche, né? O carro tinha que ter o digital PLL ali, que fica bem legal. Câmbio de cinco marchas, com a parte aqui inferior de couro, né? A manopla em couro, e aqui embaixo a coifa também de couro. Comandos dos vidros elétricos aqui, né? Só duas portas, e o freio de estacionamento. Mas o que chama muita atenção é que o acabamento do carro, a integral no banco, é muito bom, é muito bonito. Até aqui na traseira também, ó, sem economizar nada, realmente era um carro com todo esse carpete, né? De acabamento muito bom, coisa que a gente não encontrava mais nos Volkswagen dessa época, principalmente aqui. É um carro que sem dúvida marcou época na linha Volkswagen e foi uma despedida importante aí pra Auto Latina. Em 96 eles anunciaram que ia parar a Auto Latina e esse carro era a série de despedida. Todos os Wolfsburg são modelo 97, fabricados em 1996. E a motorização desse carro? Clássica Volkswagen, né? Como eu expliquei pra vocês, a plataforma dele era do Escort e a mecânica era Volkswagen AP 2.0 com injeção eletrônica. Motor, então, muito tradicional, quatro cilindros com injeção já porque nessa época, a partir de 97, todo o carro tinha que ter a injeção, o carburador estava proibido definitivamente. Por isso, então, é uma mecânica muito fácil como a gente conhece. E na época, muita gente criticava porque os carros tinham carburador até então e muita gente não gostava de injeção eletrônica, mas como a gente sabe, a injeção eletrônica depois de obrigatória, todo mundo passou a mexer com isso e aboliu o carburador definitivamente. Mas então, é uma mecânica bem tradicional, carro de manutenção extremamente simples pra época, apesar dessas críticas todas aí à mecânica desse carro. Dá uma voltinha de Logos Wolfsburg, a última versão dele aí, né? Gosto muito do motor AP, realmente eu sou fã, tenho um Versalys com motor AP, com essa mesma mecânica, 1.8, não 2.0 e não é injetado, é carburado. Esse carro, ele se destacava muito pelo conforto, né? Ele tinha a suspensão precisa e macia ao mesmo tempo, né? A relação do câmbio é muito boa, o câmbio de 5 marchas dessa época, muito elogiada, né? A mecânica dele é toda Volkswagen, só a plataforma que é a base do Escort. Escort que tem um ali, por sinal, 4 portas. Uma coisa que o pessoal falava, né? Em alta velocidade, que não é o caso aqui, é que ele não era muito bom de curvas de alta velocidade, era um carro meio impreciso nas curvas de alta, mas isso é por conta da base do Escort, porque a mecânica em si, 115 cavalos, ele tinha um desempenho muito bom, muito gostoso pra época, relação de marchas bem entendida, bem casada com o câmbio. Afinal, o câmbio e o motor eram a mesma, eram a mesma origem, até em terceira na subida, ele tem um fôlego bacana, bem legal e pra quem quer um carro de coleção, esse aqui tem injeção eletrônica, que é mais fácil de manter do que o carburador e um carro com desempenho legal, né? O desempenho do motor 2.0i e na época foi criticado, né? Mas ele realmente tem um nível gostosinho aí de desempenho, pra quem quer um clássico dos anos 90, até um carro pra usar mais no dia a dia, o Logos é uma excelente opção também.